E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui da Nascar Autosport. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro? Tá no lugar certo! O que que eu tô querendo mostrar pra vocês hoje é uma situação que vocês já viram, já viram. Esse aqui é um belo painel, viu? Esse é um belo painel. Tem umas coisas aqui que são bem legais. Esses capôs. Enfim, tem muita coisa legal aqui. Mais uma coisa que eu já mostrei pra vocês é uma manutenção que a gente faz na cabine de pintura. E aqui tá precisando fazer novamente uma manutenção na cabine de pintura. É outra cabine, mas tem que fazer. E tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Que quando vocês olham a cabine assim, ó. Ela tá horrível, né? Ela tá horrível. E sabe o que acontece, ó? Isso aqui, ó. É boa parte disso aí. É uma pessoa não muito adequada, ó. Eu vou dizer pra você, é uma pessoa que não é um profissional legal, não. Porque o cara que pega a pistola de pintura e faz isso na parede é uma coisa triste. Mas, vamos lá. Hoje, eu vou fazer aqui uma manutenção. Nós vamos fazer a parte da pintura. E depois nós vamos dar a sequência aí pra limpar piso. Aí é o Vinícius que não veio hoje. Hoje eu só vou fazer a pintura. O Vinícius vai fazer a parte da limpeza do piso. Que tá muito sujo. Vocês vão ver aí que vai ter uma transformação boa. Porque uma que tem que ser necessária e o mesmo ser feita. Mas nós vamos ter alguns projetos aí que vão ser muito legais a gente fazer. E a gente vai querer fazer com a cabine, não nesse estado, mas a cabine legal. Bora! Então, vamos lá. Vou começar aqui a fazer um... Começar a lixar, fazer todo o processo aqui. E vou mostrando pra vocês. Bora lá! Gente, longe de pensar que eu sou um profissional da área. Já fiz isso algumas vezes. Já pintei o piso daqui da Nascar várias vezes. O piso de epóxi. Fiz isso pelo menos umas 3, 4 vezes. Então assim, me considero uma pessoa voluntariosa. A gente tem algumas dificuldades aí, às vezes, pra conseguir uma mão de obra. Mas isso a gente faz. Já tá lixado. Já dei uma lixadinha aqui. Agora, vou passar uma vassoura pra tirar o pó dessas paredes. Preparar a tinta. E a gente vai começar a rolar o rolo. Rolar o rolo é gostoso, né? É uma terapia que vocês não acreditam. Eu não sei aqueles que gostam, né? Você vai fazendo e vai curtindo, vai fazendo, vai curtindo. É gostoso. Vamos ver se a gente consegue deixar isso aqui com um aspecto melhor. Bora, para lá. Ah, é? Pra primeira de mão, eu achei que... Lógico que nós estamos vendo essas marcas aqui ainda, né? Mas, para a primeira de mão, eu acho que cobriu muito bem. Só que depois nós vamos fazer o seguinte. Assim que a gente fizer todo esse trabalho de pintura, limpeza de piso, vamos trocar os filtros. Mas nós também vamos revesti-la com filme plástico, para quando tiver um abençoado desses aí, que fica jogando a tinta na parede, ela possa estar protegida. Primeiro de mão, vamos ter que deixar secar. Vou ter que almoçar agora. Depois a gente dá a segunda e a terceira. Vamos ver como é que vai ficar. Já fiquei animado. Eu já fiquei animado aí, porque com a primeira já deu bom. Acredita? Vocês acreditam? É a mesma. Olha que legal. Agora eu vou fazer só os recortes aqui, né? Nos cantinhos das paredes. Mas, ó. É a mesma cabine. Vamos lembrar o seguinte. Nós vamos fazer essa parte aqui. Vou fazer na parte de pintura. Mas nós vamos fazer limpeza de piso. Vamos fazer... Vai avançar isso aqui. E eu quero... Quero que você fique aí até o final desse vídeo. Eu vou só fazer o recorte aqui. Paro por hoje. Paro por hoje. Mas... Nós vamos deixar ela limpinha. E a hora que deixar limpinha, eu vou chamar vocês aí de novo. Segura aí. Voltamos. Voltamos. Voltamos e o negócio tá louco aqui. Bom... O que nós estamos fazendo agora? Já tiramos a grelha com os filtros que tava tudo podre. A parte de cima também, as grelhas e os filtros que tava todo podre. Só pra vocês terem uma ideia do acúmulo de pó. Ó, isso aqui é só uma partezinha. Como vai ajuntando pó nessa parte de baixo. Por quê? Porque é onde tem pressão positiva. O filtro filtra o mais grosso. Mas a partícula mais fina vai acabando ficando tudo no fundo desse poço. Eu vou perguntar... Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, eles jogaram fora. Mas eu vou lá. Ó, aqui são as grelhas de cima. As grelhas de baixo estão aqui. E é pó, hein, gente? E olha como é que ficam os filtros. Ó, isso aqui é a parte de cima. Eu vou bater aqui só pra vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu guardar a máscara aqui. Ó, olha o que é pó. É isso aí. Então, de tempos em tempos, precisa fazer essa manutenção. A gente faz aí uma limpeza diária, né? Todos os dias a gente faz uma limpeza diária na cabine. Mas assim... Mas naquela parte externa, onde tem o revestimento e tal, né? Ó, vocês viram como é que tá, mano? Vocês estão vendo aí? A surpresa vai ser igual a parede. Tá podre aqui embaixo também, né? Você vai ver como que o piso vai ficar limpinho. Bom, deixa eu tirar aquela cinzeira lá de dentro. Porque o negócio aqui tem que ser louco, porque... A gente tá fazendo tudo isso pra quê? Lógico, tem que fazer. Mas tem o GT-R que vai ser pintado daqui a pouco. Bora lá. Desanima, Vinícius? Opa! Pelo! Desanima! Mas desanima mesmo, velho. Porque eu vou falar pra vocês. Ó. Olha isso. E olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aí. Olha isso aí. É necessário. Essa manutenção É necessário. É que... Bom, vou lá. Vou tentar explicar pra vocês. Essa cabine, a gente só tava usando ela como retoque. E por causa de algumas mudanças que houveram aqui, a gente tá usando ela agora como a nossa principal. Então fazia muito tempo que a gente não fazia essa manutenção. Porque era coisa pouca que a gente tava fazendo. Era coisa muito pouca. Mas eu vou te dizer. Não é fácil, não. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo limpinho, né? Só desse pedacinho aqui. Ó quanto que ia, juntou. Tá desanimado, Vinícius? Tá. Não tá desanimado, não. É isso aí. Pra cima. Pra cima, pra cima. É isso aí. É um negócio que é difícil, mas... Tem que tá animado. Ó. Filtro novo tá aqui já. Esse filtro vai no teto. É isso. É que essa daqui a gente... Essa aqui tava bem melhor, ó. Vocês vêem aqui, ó. Aqui já tinha feito uma limpeza aqui. Então... Tamo aí. As duas vão ficar top. Mas essa aqui tá brava. Tá brava, tá brava. Bora lá, bora. Bora. Não dá pra chorar, não. Levantar a cabeça e ir pra cima. Ele tá falando, deixa passar o pano, deixa passar o pano. Não. Dá uma olhada. É a mesma? Não é a mesma. Filtro, trocado. Filtro, trocado, tudo limpinho. É isso. Senhoras e senhores, eu vou te dizer. É um senhor de um trabalho. Não é fácil. É muita coisa. Não dá pra fazer só de uma vez. Envolve gente. Envolve tempo. Só pra gente fazer essa limpeza do piso. Só pra vocês terem ideia de tempo, tá? Pra gente fazer a limpeza do piso. Pra poder colocar filtro. E fazer a limpeza aqui de cima do teto. Nós estamos aqui há cinco horas. Há cinco horas pra gente fazer isso aí. Mas eu faço com muito prazer. Vinícius também, né Vinícius? Vai. O Vinícius é o... Vocês viram na outra manutenção de cabine. O Vinícius é que tá aí junto, coitado. É que tá sempre junto. É isso. Obrigado por vocês terem ficado aí com a gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho. Deixa o like. Sabe por quê? Nós vamos ter que sair da frente. Porque olha aqui que vai ser o primeiro carro a ser pintado. Godzilla! O Vinícius tava falando assim, né? O Vinícius que a gente fez aí um vídeo da limpeza da cabine. Vocês tão vendo? Olha como é que tá a cabine pro GTR. Claro que não é pro GTR, mas ele vai ser o primeiro carro. Aí o Vinícius tava falando aqui. Fala pro pessoal. Chama os caras. Vem com a gente. Chama os caras. Vem com a gente. Mas vem com a gente. Mas vem com a gente. É pra vocês verem com a gente mesmo. Mas o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Godzilla. Godzilla, chegou o dia, chegou a hora do Godzilla. Cara, esses ajustes que foram feitos aqui na para-choque com lateral, para-lama com para-choque, capô com os para-lamas. Foi um ajuste tão fino. O cara ficou sete dias só pra ajustar isso daí. Lindo, maravilhoso. Bora colocar ele pra dentro. Deixar ele justinho lá. A tinta já tá esperando. O Verniz Plus. O Verniz Plus da Sikens tá aí esperando. Se você não sabe onde tem Verniz Plus, eu vou falar pra você. Tem num monte de lugar, mas também tem na Bela Tintas. Mais de 75 lojas aí pelo Brasil afora. E abrindo mais. Então é isso. Vamos colocar o Godzilla lá pra gente fechar esse projeto com chave de ouro, a pintura dele. Bora! E aí E aí E aí E aí E aí